e fala pessoal tudo bem com vocês rafael da vojo relógios para mais um unboxing review trazendo para vocês pessoal um rei mondwell lindíssimo tá e sem mais delongas vamos iniciar nosso review aqui pessoal a caixa acho que tinha alguma etiqueta aqui colada que foi tirada e fez esse detalhe tá é uma caixa grande do rei mondwell esse aqui já é um relógio um pouquinho mais idade mas em pleno funcionamento já tem micro uso esse relógio mas ele veio nessa caixa na caixa top da rei mondwell aqui ele tem a documentaçãozinha aqui nessa ponta aqui pessoal tem uma lateralzinha tá aqui tem essa caixa que abre assim dessa forma linda caixa da rei mondwell caixa toda trabalhada pessoal é linda 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 caixa mas vamos deixar de lado e para enfim e damos uma olhada geral agora na peça bom pessoal vamos lá este aqui trata-se de um rei mondwell parfisal gold relógio automático vamos lá pulseira pessoal de couro de ótima qualidade couro preta com costura também preta fecho de ployant assinado rei mondwell com assinatura ótima pulseira com abertura né pelos dois botões aqui na lateral pouquíssimas marcas de uso tá pessoal fecho funcionando perfeitamente pouquíssimas marcas mesmo a pulseira mesmo nem demonstra desgaste na parte interna não demonstra agora está quebradiça nem nada tá inteira 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 pulseira é uma belíssima pulseira por sinal e essa pulseira pessoal tem 20 milímetros de encaixe tá 20 milímetros de espessura caixa este relógio tem 39 de caixa sem a coroa e aproximadamente 42 com a coroa e é um relógio de apenas 9.6 milímetros de espessura tá pessoal relógio bastante fino e aqui na lateral não tem tem um cristal aqui na na coroa pessoal tanta coroa quanto bésio até de ouro maciço tá tá coroa assinada bem bonita e na lateral de aço um aço polido como dá pra ver né pessoal sem detalhes sem detalhes aqui nessa lateral também aço polido o bezel em ouro maciço cristal de safira com antirreflexo e olha pessoal pra mim o antirreflexo que a Raymond Well Will usa aí a forma como eles usam é um dos melhores do mundo praticamente você acha mesmo que não tem nada é muito lindo esse efeito do antirreflexo da Raymond Well muito lindo mesmo mostrador preto ponteiros e índexes dourados índexes aplicados marcador de data na posição das três horas com o ciclope pra aumento pra mais fácil visualização ele é resistente pessoal a 100 metros de profundidade tá possui a coroa rosqueada e trata-se de um relógio automático cujo movimento é o Raymond Well Calibre RW 4200 de 26 joias 26 rubis aproximadamente 38 horas de reserva de marcha vamos dar uma olhadinha no caseback caseback também sem detalhes máquina assinada lindíssimo vamos ver como ele fica no escuro pessoal dois segundinhos e já volto espero que dê pra ver essa iluminação aqui deu pra ver se desfocou vamos ver se volta o foco não quer voltar o foco então deixa eu voltar a luz mas deu pra ver né pessoal o ponteiro que é o detalhe do ponteiro nas horas e dos minutos tem um luminoso vamos agora dar uma ligeira aproximação aqui pra ver o mostrador olha só pessoal como não dá pra ver mesmo praticamente o cristal de safira e olhar o caseback por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 19 centímetros o pessoal é só o que é o 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 Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo, se gostou, curta e compartilha, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, um grande abraço a todos os amantes da Relogiaria e fiquem com Deus!